Ser goleiro é ter o equilíbrio perfeito entre a calma e a ação vigorosa, mas com muita concentração. Porque a qualquer momento ele pode precisar fazer o impossível, né? E agora vamos conhecer quem concorre à bola de prata de melhor goleiro e melhor goleira do Brasileirão. E olha... Goleiro e goleira. Camila. Letícia Isidoro. Luciana. Everson. Lucas Perri. O Everson. E a Donneira e o Bonero que mais mostraram estrela no Brasileirão e provaram ser capazes de fazer até mágica. E com vocês, que rufem os nossos tambores da cartola. O Everson e Luciana. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse ele, nada disso seria possível. Quero também agradecer a todos os meus companheiros que, graças ao esforço, a renúncia, o sacrifício de cada um deles, conseguimos dar uma volta heróica e chegar até aqui e nos dar a oportunidade de ganhar prêmios individuais. E no mais, quero dar os parabéns também a todos que estão aqui, estão aqui por merecimento e também quem não teve, quem não está aqui hoje, mas que abrilhantou aí esse campeonato, foi um campeonato um dos mais disputados aí dos últimos anos e que no próximo ano a gente possa fazer cada vez mais um futebol mais forte e mais competitivo. Obrigado. O Zagueiro e Zagueiras concluem. E para anunciar os vencedores? Passa a bola para você, Celso, o Zagueiro aí do nosso time. E os ganhadores do prêmio Zagueiro e Zagueiras são? Adrielson, Murilo, Dai Silva e Luana. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a Deus por estar ganhando esse prêmio individual. Agradecer a minha família e minha esposa por todo o apoio. Sei que é um título individual, mas todo o elenco do Botafogo faz parte disso. Sem eles eu não estarei aqui. Só tenho a agradecer a Deus. É um sonho de todo jogador ganhar esse prêmio. E obrigado por tudo. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, toda a minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe que está aqui presente. É um ano muito especial para mim, onde teve altos e baixos, desconfianças. E sempre que a gente tem que ter essas dificuldades assim, Deus vem sempre abençoando. E teve uma frase que, uma palavra que eu tinha sempre em minha mente durante toda essa temporada, que é Deus capacita os incapacitados. E graças a Deus eu estou aqui hoje para honrar o nome de Jesus. Obrigado. E as grandes laterais do Campeonato Brasileiro de 2023. Então chega de esperar, né gente? Vamos ver os concorrentes. E as grandes laterais do Campeonato Brasileiro de 2023. É aí, Simão. E agora? É a hora de saber, quem será que vai ganhar? Tá com dúvida? Chama o velho. Chamei, Simão. Tá aqui, ó, nas suas mãos. E as melhores, e os melhores, categorias laterais são Mike, Joaquim, Piqueires, Cati e Yasmin. Venha para o palco. Boa tarde. Primeiro que nada, muito feliz de estar aqui. Meu segundo ano consecutivo. E igual que falei ano passado, esse prêmio individual é fruto do trabalho de todo o elenco. Então agradecer a eles, agradecer a família que eles estão em todos momentos bons, ruins da vida, do futebol. E quero dedicar esse prêmio principalmente para todo o pessoal do nosso CT do Palmeiras, que trabalham para que os jogadores, o corpo técnico nunca falte nada, nunca façam caras ruins. Tem dias que chegamos quatro da manhã, três da manhã, e eles sempre estão aí, felizes, alegres de receber nós. Então quero dedicar isso para eles. Obrigado pelo palco. Obrigado pelo palco. Fala pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui para pedir desculpa e dizer que estou muito triste por não comparecer na cerimônia. Essa é a minha terceira bola de prata, então estou muito feliz. Gratidão a todo o elenco, toda a diretoria, todo o staff. Todos fazem parte desse momento feliz que eu estou sentindo, agradecer a minha família. E vou fazer de tudo para que ano que vem eu possa ganhar de novo e eu vou estar presente na cerimônia, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço a todos e fique com Deus. É nóis! Parabéns! Os concorrentes e os concorrentes da categoria Volantes. Volantes! Brena! Luana Bertolucci! Tinhaia! Eric Pulgar! Lucas Evangelista! Matias Viria Sante! Bem, Bia, você que é especialista em volante, se eu te passo essa bola de prata, porque você que vai dizer quem vai levar a bola de prata. Quem será, hein? Vamos fazer, ó, da bola um volante aqui, vamos abrir. Estou mais nervosa que a largada da Copa Truck, hein? Parabéns, vem ao palco o Matias Vila Sante, Eric Pulgar, Luana Bertolucci e a Brena. Boa tarde a todos, queria agradecer primeiramente a todo o elenco do gremio, desde os funcionários do CET, até cada um dos meus companheiros, minha família, dedicar esse trofeo ao meu filho e estou muito feliz. Obrigado. E aí, eu sou o seu pai. Boa tarde a todos, muito feliz de receber esse prêmio, quero compartilhar com meus companheiros e também é um honra estar aqui nesta cerimônia com grandes jogadores e jogadoras de nosso futebol e, nada, agradecer a minha família e a todos meus amigos e a Fabio que está aí. E claro, que nós vamos apresentar os concorrentes da categoria Meias. Meias. Fianca Brasil. Duda Sampaio. Pique Alvoquete. Pá Fásca Epsa. Sefton. Rafael Veiga. Nossa senhora, que difícil, hein? Nossa, que inicião. Nossa, dá nota para esse povo bom de bola, geniais e generosos. Como eu sou generoso, estou com a bola aqui, mas vou dar uma assistência para você. Ah, você está perguntando. Vai iniciar. A mentira. Faço no Bola de Prata, anunciando os vencedores da categoria Meias. Pode, pode matar no peito. E abrir. Na categoria. Porque vamos lá, eu sempre quis fazer esse mistério. Tan, 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 tan. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Vamos lá com Vicky Albuquerque, Duda Sampaio, Arrascaeta e Rafael Veiga. Quantas horas de sono? Uma. Uma? Mas hoje tem que festejar demais. Vamos lá. Apesar de ser uma doce rotina na vida de vocês, só esse ano, três canecos. O mais pesado, conquistado, sacramentado ontem à noite. A sua segunda Bola de Prata, né? Teve aqui duas edições atrás. Um Felger me passava os seus números do Brasileirão. Os melhores em todos os tempos seus. Nove gols e oito assistências. O que você ensaiou de discurso aqui pra gente, depois disso tudo? Acho que quanto mais ensaiamos, mais falei errado. Mas antes de mais nada, quero parabenizar todos os jogadores e jogadores que estão aqui. Sei o quão difícil é se destacar num esporte tão competitivo. Então, parabenizar todos os treinadores, novamente jogadores e jogadoras. Estou muito feliz. Assim como o Everton falou, esse ano foi um dos campeonatos mais disputados. É um campeonato muito louco, eu falo a verdade. E feliz de estar aqui recebendo meu segundo prêmio. Feliz também por poder estar aqui pra comemorar o título. E como eu sempre falo, se eu tô aqui é porque o coletivo ajuda o indivíduo a aparecer. Então, muito feliz e obrigado a todos. O chefe também ajuda, né? Ele tá na área. Você tá na corrente do fico? Pô, eu tô... Hashtag, hashtag. O que você tá sentindo, Veiga? Conta pra gente, não tem ninguém vendo. Aquela moça ali, acho que sabe mais que eu. Agora ele fala o 6X. É ali então que tem que fazer força. Ali que tá a informação. Lili. Três. Quero agradecer mais uma vez por esse troféu aqui, que com certeza é muito importante. Fico muito feliz de ter ganho mais uma vez. Pra mim é muito gratificante o trabalho de todo ano, tanto meu como da equipe. Infelizmente, eu não posso estar presente nessa premiação, mas é por um bom motivo que eu vou caçar. Assim que bom, estarei na correria do Uruguai e quero agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre. Valeu. Tamo junto e um grande abraço. Muito bem. Bom, depois dessa aula, né? Vamos ver aí quem tá mandando bem nessa inteligência que o Silas falou, né? Com vocês os concorrentes na categoria Atacantes. Atacantes Aivine Gomes Estiane Jennifer Luiz Soares Paulinho Essa galera aí ia dar trabalho pra você, hein, goleirão? Ó! Olha como... Ainda bem que eu parei já. Você já tá com... Já tá com a galera aí dentro? Vamos ver? Então vamos ver. Quem leva a bola de prata na categoria Atacante Feminino e Masculino é... Aline Gomes Jennifer Luiz Soares e Routes. E a primeira vez que eu tô ficando... A primeira vez que eu tô ficando... Eu tô ficando... Às vezes eu tô ficando... Eu tô ficando... Eu tô ficando fã... A primeira vez que ele ficava fã... É um pouco... Eu tô ficando... Eu tô ficando... Eu tô ficando fã... A tarde... Eu vou procurar falar em espanhol. Queria melhor? Ou em português? Não, não. Sem problema. É o melhor que é Lugano. Eu vou falar. Não, queria agradecer... A minha time, eu acho que sem eles eu não posso conseguir esse prêmio. Uma briga muito legal com grandes atacantes no futebol brasileiro. E por isso é muito importante pegar um prêmio assim. Tem que dar muito valor a isso. E obrigado a todo futebol brasileiro por haver recebido o carinho que foi muito importante para mim e para minha família. O Hulk não pôde estar com a gente aqui, mas é um recadinho dele para a gente aí. Vamos ver. Fala pessoal da ESPN, passando aqui para agradecer a todos vocês que votaram em mim. Para mim é um privilégio estar recebendo esse prêmio mais uma vez como um dos melhores atacantes da competição. Bola de prata, muito feliz. Obrigado de coração. Deus abençoe vocês. Parabéns aos atacantes, vencedores, atuais. A gente acabou de mostrar. Então nós vamos conhecer agora os concorrentes e as concorrentes da categoria Melhores Treinadores do Brasileirão. Roda, hein? Treinadores Artur Elias Jéssica Lima Tiago Vianas Abel Ferreira Pedro Caixinha Renato Portalupe Rapaz E aí, Beric? Tá tudo aqui, ó. Sim. Tá tudo aí, não. Ô rapaz. Qualquer um ali é merecedor, mas o vencedor tá aqui, ó. Tá aqui, né? Vamos lá ver. Abre isso aí pra gente ver. Ah, deixa eu me ver. Gente. Vou anunciar cantando. Show, show. Artur Elias Vem aqui que eu quero te ver. Ei, tchau, que bonito. Abel Ferreira Chega pra cá. Não. E esse aqui ganhou nove títulos e três anos de trabalho. Ficou positivo. Olha lá. Obrigado. Um prazer, um orgulho pro futebol brasileiro ter você por aqui trabalhando conosco. Abel. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. É a segunda vez que eu vou receber este prémio e eu gostaria de partilhar este prémio com todos os treinadores que trabalham no futebol brasileiro desde a série B à série A a todos os treinadores. Gostava de partilhar este prémio que recebo hoje SPN Bola de Prata com todos os treinadores que trabalham no futebol profissional aqui no Brasil. E é muito fácil de perceber porquê. É muito duro ser treinador aqui. É prazeroso sim mas é muito duro é muito difícil. Eu tenho tanto mérito no título que ganhei como no, por exemplo Rogério Senne salvar-se no último no último no último jogo. A dimensão da conquista e a da alegria é exatamente a mesma. É um título diferente. Nós, é verdade o Palmeiras luta para ser campeão mas já o ano passado dividi o prémio com os meus jogadores este ano que me é a segunda vez eu até pensei que era do Paulista mas não é não. É do Brasileirão. Ah ok. É do Brasileirão. Agora eu entendi. Mas gostaria de com todos sem exceção os brasileiros os estrangeiros ou gringos como vocês chamam não é um prémio meu é um prémio nosso e comecei como é tão difícil ser treinador neste país por várias circunstâncias tem também o lado bom claro que sim claro que tem mas mas eu gostaria de dividir este prémio com todos eles sem exceção. lembrando que o ano passado essa dupla estava aqui recebendo os dois vencedores pegar porque tudo bem isso é passado agora eu vou adivinhar aqui os concorrentes ao prêmio deste ano porque eu prevejo o futuro vem a revelação venha venha até o pai vicar e adivinhar minha tecnologia vai ficar obsoleta revelações bom para quem ainda não sabe estes então são os critérios para a categoria revelações do prêmio a categoria revelações premia a melhor jovem jogadora e o melhor jovem jogador do brasileirão de acordo com o cálculo dos meus primos da data e espn e a opinião de especialistas é mas é aí que eu vou pegar a dona big data porque quando a gente fala de análises e claro dados isso é tudo muito importante você até me dá uma goleada mas para adivinhar opinião de comentarista hum aí tem que ser muito humano mesmo isso eu quero ver então vamos lá hein as grandes revelações do prêmio espn bola de prata esporte em bet são Aline Aline Gomes e ganhar esse prêmio muito obrigada boa tarde é esse é um prêmio que eu estou muito feliz é foi um foi o começo de ano para mim que foi um pouquinho difícil e as pessoas que que estavam do meu lado minha mãe meu pai minha irmã o Noah minha namorada também e o Abel também não posso esquecer sempre esteve comigo o pessoal sempre fala como ele mas ele é um é um cara que sempre soube do momento certo de de me colocar nos campos de me colocar nos gramados então agradeço muito essas pessoas e isso aqui para mim é uma realização de um sonho é via isso aqui muito na TV já já viu o Veiga ganhando isso aqui já viu o Scarpa é viu o Morelo também meu amigo o Everton então é aqui também compartilhando momentos assim incríveis com eles é muito importante para mim e esse prêmio aqui vai para o vai para o meu irmãozinho para toda a minha família e espero que que eu possa possa trazer a felicidade para eles porque eles são as pessoas que eu que eu mais amo e que eu que eu mais vou amar nesse mundo valeu dos personagens que eu fiz no passado fala aí ah fala sério dadinha carambolas eu quero é saber dos artilheiros vamos ver atenção vim Samanda Gutierrez do Palmeiras e Paulinho do Atlético Mineiro vamos juntos a câmera é mas o Twitter vai fixar ele boa tarde eu queria agradecer pelo convite de estar aqui também queria dedicar esse prêmio a minhas companheiras de equipe a minha família e ao Thiago que hoje veio comigo que sempre foi meu parceiro e muito obrigado ó tem repomínio hein bom estou muito feliz de estar recebendo esse prêmio do Bola de Prata onde estou sendo nomeado como artilheiro mais uma vez agradeço ao meu time a minha equipe onde me ajudou muito desde o começo do Campeonato Brasileiro a fazer com que eu tenha sempre muitas oportunidades né e quando eu tivesse quando eu tinha as oportunidades eu podia converter e isso facilita muito o meu jogo facilita muito a minha evolução como atleta e eu fico muito feliz e agradeço muito a eles por terem feito parte disso e obrigado né a todos que torceram por mim também boa tarde a todos é é um honro imenso estar aqui receber esse prêmio é pra mim foi foi um dos gols mais bonitos pra mim também na minha carreira é que está no começo e agradeço muito a Deus por por ter feito esse gol ter ajudado a minha equipe numa situação um pouco ruim e fazer também a felicidade dos meus pais dos meus companheiros e espero que que eles torceram bastante por mim e estar aqui é novamente um honro imenso pra mim obrigado agora vamos a ver os concorrentes a bola de ouro masculina é e nada melhor do que você né nada melhor do que você pra entregar esse prêmio muito bem bola de ouro bom luis soares rafael veigan e para anunciar o grande vencedor da bola de ouro masculino lugar ninguém melhor do que você pois bem o vencedor é meu caro meu querido luisito soares bom boa tarde de novo e obviamente que é teu o prêmio do time como eu falei gente que trabalha no CTA lá mas quando o Abel tava falando aí eu pensava o mesmo que ele que é difícil pra um treinador um jogador também mas com a idade que eu tenho quase 37 anos o ano que que mais jogo tem na minha carreira mas também foi o ano que mais longe do de minha mulher dos meus filhos e por isso é esse prêmio para eles que todo o trabalho sacrifício amor tem sua premiação obrigado a todos para tudo perfeito Obrigado.